Tem as variações, né? Sonhar com casa em construção, se a casa for da pessoa, é a vida da pessoa. Se tiver material e estiver construindo, é bom. Se estiver faltando, é ruim. Se tiver a construção parada, então a vida está parada. Sonhar com casa em construção é bom, desde que a construção esteja andando. Você sonhou com a casa de construção abandonada, então é a sua vida que está em construção abandonada. Sonhos abandonados. Era uma casa que eu não conheço, pastor. Nem pode ser. Aí o sentido é variado, né? Ana Maria, seja bem-vinda, Ana Maria. Estava um pouquinho resfriada. Ela voltou. Seja bem-vinda. Então, sonhar com casa em construção, tem que saber que casa. Se é sua, é sua vida. Se é de outra pessoa, é da vida de outra pessoa. Se é desconhecida, pastor. Bem, a mensagem central é casa em construção. Aí tem que ver. Ela viu aí que tem muitos materiais de construção, né? Em tonso, é bom. Quer dizer que, né? O material de construção, a casa tem possibilidade de crescer. Essa casa pode ser um sonho. Essa casa pode ser um trabalho, uma vida, um planejamento. E a sua própria vida. Mesmo que a casa não seja sua. O sonho está mostrando. Existe uma casa em construção. E por que você sonhou? Porque tem alguma coisa ligada a você. Tá bom? Ok? Veja aí no nosso canal, Sonhar com casa em construção. Joilson de Assis.